Música Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu então Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs a igreja celebra hoje 12 de dezembro a festa de Nossa Senhora de Guadalupe padroeira do México e padroeira principal do nosso continente da América Latina e o evangelho de hoje nos ajuda a entender justamente o que foi a manifestação de Nossa Senhora lá em Guadalupe no México é uma visita então Nossa Senhora de Guadalupe é possivelmente um dos maiores milagres e portentos que a igreja tem para mostrar nós sabemos, claro, né? que só existe uma Nossa Senhora uma Maria a do Evangelho a Mãe de Jesus que ganha da igreja muitos títulos alguns deles que se referem às suas virtudes alguns outros deles que se referem ao sentimento da igreja e dos devotos da Virgem Maria com relação a ela e outros títulos que têm a ver com as suas aparições mas todas elas são a mesma Nossa Senhora então Nossa Senhora se manifestou em Guadalupe no século XVI, lá no México pelos idos dos anos 1530 e alguma coisa acho que é isso e não me falha a memória através de um índio que é santo também e que se celebra a memória dele no dia 9 de dezembro São Juan Diego, um leigo foi a ela, foi a ele que ela se manifestou no alto da montanha em meio à neve, ao inverno ele viu uma senhora bonita, uma luz e ele era um homem bastante pedoso bastante santo e até mesmo tanto quanto ingênuo na velocidade de compreender as coisas em meio à luz e vozes aquela senhora que ali se manifestava a ele e que pedia ali a construção de uma capela em honra dela em honra dela como rainha do universo como a mãe do Salvador São Juan Diego já era cristão já era um homem muito pedoso e temente a Deus e aí então, como é que ele vai conseguir fazer isso? ele tenta ir falar com o bispo que não tinha tempo para ele daqui um dia o bispo o atende e vê nele um homem profundamente pedoso devoto, puro, honesto mas o bispo precisa de um sinal como é que você construiu uma igreja no alto uma montanhazinha porque você viu, não viu eu preciso de um sinal, eu preciso de um de uma prova, vamos colocar assim então ele vai até Nossa Senhora de novo ela aparece a ele e ele pede então, olha, o bispo falou que precisa de um sinal para acreditar que é você, é você e enfim, né e ela então dá esse sinal a ele ela pede que ele colha flores e coloque e leve até o bispo então ele pega essas flores coloca no peito, né e pega o seu manto dobra o seu manto assim, né para segurar aquele tanto de flor e vai até o bispo com as flores aqui e aí então o bispo atende quando ele então vai abrir para pegar as flores aquilo cai e quando o manto desenrola dele, né e cai, o poncho dele cai e está ali na roupa dele impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe naquele tecido e está lá até hoje guardado milagrosamente existe até hoje por muitas questões aquilo tudo é um milagre então segundo a ciência esse tecido já não era nem mais para existir já era para ter apodrecido e gasto com o tempo por causa do material que é feito então milagrosamente ele existe não apodrece, né milagrosamente sobreviveu a um incêndio também e não se queimou e aí tudo mais o que se refere a esse tecido e a imagem que temos ali impressa de Nossa Senhora mestiça como uma índia como uma rainha asteca às vezes nós olhamos a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e a gente não entende tudo que está vendo porque não está na nossa cultura não está nos nossos dias mas para quem é mexicano e sobretudo para os índios daquele tempo essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe é profundamente simbólica então ali eles viram uma rainha asteca pela cor da roupa o manto ele é todo colorido a cor da roupa a questão das estrelas o jeito do cabelo a fita que está sobre a cintura como um cinto tudo ali quem era da época via uma rainha asteca pisando o sol e a lua que eram os dois grandes deuses deles enfim e por causa desse tecido por causa dessa imagem muitas curas muitos milagres acontecem mas de algum modo o contemplar essa imagem foi o motivo de uma conversão em massa por parte dos astecas a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe em si para eles é uma grande catequese porque pelo jeitinho como ela está vestida no tecido todo aqui a nossa imagem está pela metade mas mesmo que estivesse inteira eu não iria saber de cabeça explicar tudo que tem ali mas que diz que ela está grávida pelo jeito de se vestir pela faixa que está sobre o umbigo enfim então os índios viam a rainha grávida então aí ficou uma grande deixa para os evangelizadores grávida de quem? grávida de Cristo quem é Cristo? quem é Jesus? então uma imagem profundamente enculturada dentro da cultura e das tradições daquele povo que vivia uma religiosidade não só errada como perversa era da religião e da cultura dos aztecas o sacrifício humano ao Deus Sol e ao Deus Lua foi entrando na cabeça e na mentalidade deles que o Deus deles que eles acreditavam necessitava de sangue humano de carne humana e que se não fosse oferecido a ele diariamente uma vida humana o Sol não nasceria no outro dia então era assim que eles acreditavam era assim que eles viviam se não houver sacrifício de sangue o Sol não nasce amanhã então todos os dias se sacrificavam vidas ao Deus Sol à Lua tem um filme já um tanto quanto antigo antigo talvez aí não sei 15, 20 anos já um filme que se chama Apocalíptico do Mel Gibson que narra muito bem essa questão da cultura deles é um romance conta a história de um índio de uma outra tribo de uma outra etnia que tenta ele é preso e aí ele tenta fugir para não morrer assim mas que mostra esses rituais que mostra esse jeito de ser de viver também o sacrifício das crianças aos deuses para que o Sol possa nascer e aí vez em quando se sacrificava ainda mais porque não basta ter sol e lua precisa ter chuva para as colheitas e tudo mais então quando da aparição milagrosa desse tecido dessa estampa foi uma grande catequese para aquele povo e também uma grande deixa para se evangelizar e se apresentar Jesus fora que depois com o tempo e também agora mais recentemente a ciência até hoje investiga esse tecido e coisas extraordinárias são e foram e vão sendo descobertas e constatadas nessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe como por exemplo a tinta não é tinta né ela não foi pintado não existem marcas de pincéis foi impresso né no tecido coisa que nem hoje é possível fazer quanto mais há 400 500 anos atrás né mas a tinta que ali está não se sabe como se foi feita então pode-se dizer assim que a tinta não é nem tinta do planeta terra não é humano não se tem notícia disso não se reproduz isso e foi ali impresso né e uma das primeiras coisas talvez mais extraordinárias que foram descobertas ali duas coisas né é que no ventre da imagem da pintura do tecido é possível ouvir as batidas do coração de um feto de um bebê então a imagem o tecido a imagem do tecido está grávida não só visivelmente grávida pela barriguinha mas se colocar ali para ouvir lá dentro tem as batidas do coração de um bebê ali dentro a batida do coração de feto humano que bate dentro do tecido e também no fundo dos olhos da imagenzinha se descobriu e cada vez se descobre mais conforme a tecnologia avança que quando se olha no fundo do olho da imagem se enxerga a cena então no fundo do olho da imagem dá para ver o bispo dá para ver a empregada da casa do bispo dá para ver lá os outros dois ou três que estavam na sala dá para ver os móveis é como se o fundo do olho da imagem fosse uma câmera fotográfica fosse uma retina humana é como se estivesse olhando o fundo da retina de um ser humano vivo tudo isso está ali naquele tecido então não tem outra coisa para dizer a não ser que Nossa Senhora de Guadalupe quando Nossa Senhora aparece em Guadalupe e deixa essa imagem esse tecido que está lá na catedral num quadro se for perguntado quem pintou a resposta não pode ser outra a não ser foi Deus que pintou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que visitou o México visitou a América Latina visitou os mais pobres e os mais equivocados um povo profundamente equivocado na fé na crença mas também um povo profundamente sofrido pela sua pobreza pela sua miséria e também pela escravidão porque ao mesmo tempo que os povos europeus e para eles lá os espanhóis colonizavam e vinham trazer a fé também traziam a escravidão a morte e essa manifestação de Nossa Senhora também foi para dizer ao mesmo tempo que são equivocados na fé não conhecem a Cristo ao mesmo tempo são meus filhos não podem ser tratados assim na internet depois valeria a pena você jogar no Youtube e no Google lá manto de Nossa Senhora de Guadalupe e ler tudo que tem lá porque é uma série de coisas assim tão extraordinárias que não cabem e talvez nem convenham todas numa homilia mas é algo fora de base assim é algo fora do que a gente é acostumado até mesmo por milagre é realmente algo muito portentoso e é uma visita então o evangelho de hoje fala de uma visita a visita de Maria a Santa Isabel quando Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel possivelmente com o xalom que era assim que os judeus se cumprimentavam era a paz de Cristo deles xalom o desejo da paz de Deus enquanto plenitude o xalom de Deus diz lá então o versículo 41 do capítulo 1 quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança João Batista pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo nós temos aqui na escrita de São Lucas que é o mesmo autor depois de Atos dos Apóstolos como que um primeiro Pentecostes antes do Pentecostes que a gente celebra após a Páscoa para os doze apóstolos Isabel que fica cheia do Espírito Santo pela presença pela visita e pela saudação de Maria Isabel vive uma experiência que ela nunca havia vivido ela conhece e experimenta o Espírito Santo de Deus na plenitude nesse preenchimento nesse enchimento do Espírito esse batismo no Espírito Santo pela presença e pela saudação da Virgem Maria quem batiza Isabel no Espírito Santo e quem batiza e unge João Batista no Espírito Santo já o preparando para sua missão ainda dentro da barriga de sua mãe não é a Virgem Maria é Jesus que a Virgem Maria carrega por isso então no versículo 42 Isabel com um grande grito com uma grande exclamação de alegria diz a Maria bendita és tu entre entre todas as mulheres bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre que é Jesus Maria carrega um bendito fruto Jesus é um fruto do sim do eis-me aqui do faça-se da Virgem Maria e aí Santa Isabel que não é pouca coisa Santa Isabel é maior que qualquer um de nós aqui facinho Santa Isabel olha para Maria e continua dizendo versículo 43 como eu posso merecer ou seja Isabel acredita que ela não merece quanto mais nós como eu posso merecer que a mãe do meu senhor do meu rei do meu salvador é tudo isso que significa meu senhor como eu posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar Isabel sente e constata não por falsa humildade mas por puro realismo eu não mereço que a mãe do meu senhor me venha visitar nós também não merecemos o México não merecia a igreja ninguém merece mas mesmo assim ela vem não vem porque a gente merece vem porque ama vem porque é necessário trazer Jesus vem porque Deus é misericordioso e exerce a sua misericórdia na nossa vida também através de Nossa Senhora que quando vem vem com seu bendito fruto que quando vem vem com o senhor e vem visitar vem passar e ficar uns dias vem passar e ficar um tempo vem passar e fazer vem visitar e fazer companhia vem visitar e trazer um dom um presente algo Maria é uma visita de Deus porque ninguém foi visitado por Deus como Maria foi na intensidade em que ela foi da forma como ela foi e a Isabel diz versículo 44 logo instantaneamente que a tua saudação chegou aos meus ouvidos a criança pulou de alegria no meu ventre a tua saudação tua voz tua mediação portanto Maria é instrumento ungido eficaz de Deus logo que a tua saudação Maria tua voz tua palavra teu desejo de xalom de paz sobre mim chegou no meu ouvido a criança está pulando de alegria no meu ventre e aqui nós temos duas coisas importantes na leitura desse evangelho essa palavra alegria que está no versículo 44 e a palavra ficou cheio do Espírito Santo no versículo 41 ficar cheio do Espírito Santo e ficar cheio de alegria no evangelho de Lucas que lá quando foi escrito era um livro só junto com atos apóstolos é a expressão característica da teologia do Espírito Santo de São Lucas e também de São Paulo apóstolo São Lucas não conheceu Jesus São Lucas conheceu a Virgem Maria um pouquinho mas São Lucas o autor do evangelho e o autor de atos apóstolos ele foi discípulo de São Paulo apóstolo São Paulo que é o grande teólogo do Espírito Santo dos dons e dos carismas na pena na escrita de Paulo essa questão do ficar cheio do Espírito Santo e da alegria que vem do Espírito Santo é algo muito importante na compreensão mesma de Deus quem é Deus e o que Deus faz do fruto de Deus a alegria é fruto de Deus através do Espírito portanto em atos dos apóstolos vai aparecer muitas vezes pequenos pentecostes pequenos porém plenos pentecostes onde diz assim e o povo daquela cidade ficou cheio de alegria e por onde Felipe passava e todos ficavam cheios de alegria essa alegria que é e anda junto com o cheio do Espírito Santo portanto nessa visita aqui de Maria a Isabel nós temos como que um grande resumo e quase que uma plenitude dos frutos daquilo que São Lucas acreditava e experimentava como o poder de Jesus e o poder do Evangelho na vida das pessoas que é dar o Espírito Santo e dar uma alegria que não é de coisa humana é uma alegria na alma por uma visita do céu independente das circunstâncias da vida então aqui através de Maria e junto com Maria São Lucas como um exegeta um teólogo ao narrar isso para além do fato de que de fato ela visitou Isabel de que de fato são duas primas que se amam se vendo de que de fato são duas mulheres santas que vivem um milagre de gravidez milagrosa se encontrando nisso São Lucas faz uma teologia ele não deixa escapar aquilo que é para nós hoje ficar cheio do Espírito Santo ficar cheio da alegria porque para nós hoje não é para nós hoje e nem para nenhuma das mulheres que aqui estão ficar grávida do Espírito Santo né isso não é para nós hoje isso já foi isso já aconteceu não é para nós hoje mas o Evangelho quando proclamado e escutado ele produz um fruto hoje ainda que o fato lá de trás não vá acontecer hoje porque ninguém vai ficar grávida do Espírito Santo e entre nós aqui nós temos alguns bendito fruto entre as mulheres somos meia dúzia de homens entre tantas mulheres também não temos como ficar grávidos então o que que é para nós hoje daquilo que foi dois mil anos atrás ficar cheio do Espírito Santo e cheio da alegria que vem da visita de Maria que traz aquele que batiza no Espírito Santo Jesus Cristo que é o fruto dela que está com ela o que mais é para nós hoje uma vez que o fato acena não é para hoje mas daquilo lá o que mais é para hoje a saudação de Isabel para Maria que a igreja nos ensina a rezar todos os dias bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do teu ventre Jesus o olhar de Isabel para Maria é para hoje o afeto de Isabel para Maria é para hoje as palavras de Isabel para Maria é para hoje tudo isso é para hoje através agora não mais de Isabel através de nós cada um de nós substitui Isabel aqui nessa cena na gratidão na humildade no louvor e na abertura para receber em si o Espírito e a alegria e a Isabel vai dizer ainda mais para Maria no versículo 45 bem aventurada essa palavra na Bíblia também é muito importante as bem-aventuranças e a bem-aventurança maior é a bem-aventurança da fé bem-aventurada feliz aquela que acreditou Maria que é bem-aventurada pelo dom da fé bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu veja Maria já está grávida Deus já cumpriu o que prometeu mas naquilo que o anjo prometeu a Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador não era só ficar grávida nem só dar à luz daí vem tudo o que decorre disso portanto o nosso sim a Deus como o sim de Maria queridos ele é um sim o nosso ex-me aqui a Deus ele é um ex-me aqui que só termina de ecoar que só termina de influenciar a nossa vida que só termina de frutificar na nossa vida quando a gente morre será cumprido ou seja Maria só quando você sair da terra e ir para o céu é que aquele sim que você deu aquele ex-me aqui que você disse vai terminar de ecoar e frutificar ele vai desencadeando coisas Deus já cumpriu mas também será cumprido ao longo da vida o que ele prometeu e o nosso sim a Deus também é assim quando a gente dá um sim a Deus quando a gente se volta a Jesus Cristo algo já se cumpre e algo a gente já colhe já colheu mas vai colhendo o resto da vida sobre aquele sim sobre aquele ex-me aqui bem-aventurada aquela que acreditou bem-aventurados os que acreditam porque Deus vai cumprindo o que prometeu a fidelidade de Deus com o seu povo então Maria disse a minha alma engrandece o Senhor a alma que engrandece o meu espírito se alegra em Deus o meu salvador Maria também experimenta então a alegria do sim a alegria do ex-me aqui a alegria da fidelidade agora é sua alma é o seu espírito também que se alegra em Deus o salvador e é bonito a gente notar que Nossa Senhora tem então dois grandes diálogos né o primeiro é com o anjo Gabriel o segundo na sequência aqui é com Santa Isabel lá com o anjo a última palavra dela é eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a sua palavra é o sim é a entrega e agora aqui com Santa Isabel a sua palavra já é como que um louvor né já é como que um alívio é como que um ufa porque quando Maria visita Isabel se depara com Isabel sua prima idosa grávida de seis meses barriguda e ela escuta essas palavras de Isabel Nossa Senhora de algum modo também recebeu um profundo alívio Nossa Senhora também de algum modo receber uma profunda confirmação da sua própria fé e aí então é na visita a Isabel e com as palavras dessa grande mulher Santa Isabel que parece assim que Nossa Senhora finalmente pode agora saborear o sim que deu quando ela diz então como que dizendo finalmente né agora eu me alegro eu exulto eu estou aliviada é tudo verdade mesmo nosso sim a Deus também passa por isso às vezes parece que leva um tempo para a gente saborear o bem que fez às vezes parece que leva um tempo um tempo de espera para a gente se alegrar na fé que professa nas coisas que escolhe o fruto demora um pouquinho para vir o fruto da alegria o fruto do valeu a pena mesmo o fruto do ufa é como que um pênalti né Tite que o Neymar não chutou entre o pé do sujeito bater na bola e a trave entre a bola e a trave entre a bola e a mão do goleiro ou entre a bola e a rede né tem ali aqueles segundinhos não dá nenhum segundo né tem aquele espaçozinho de tempo de uma apreensão e que alívio é quando é gol nossa senhora aqui diante de Santa Isabel está feliz como um croata né está feliz como um jogador da Croácia ufa eu disse sim a bola entrou né gol deu certo olha Isabel está grávida mesmo então eu também estou então eu vi o anjo que vi mesmo não foi a minha cabeça que produziu aquilo é uma profunda certeza das coisas mas uma alegria que às vezes leva um tempo um tempo de apreensão um tempo de expectativa mas é uma alegria que vem por isso hoje irmãos e irmãs celebrando a visita de Maria a Isabel a visita de Maria a Terra através desse sinal de Guadalupe a gente celebra as visitas de Nossa Senhora na nossa própria vida também então consagremos a Nossa Senhora o nosso sim o nosso ex-me aqui as nossas esperas consagremos a Nossa Senhora as alegrias que a gente espera consagremos a Nossa Senhora um desejo pelo Espírito Santo que a gente espera para que também todos nós possamos ter na nossa vida a experiência de poder dizer e constatar a minha alma engrandece o Senhor meu Espírito se alegra no hoje no agora no aqui em Deus meu Salvador louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado fiquemos em pé comendo as nossas preces nós vamos cantar a Nossa Senhora e vamos estender as nossas mãos na direção aqui do nosso telão dessa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e um dia entre tantas coisas que Nossa Senhora dizia a Ruandego a São Ruandego ela disse a ele também não temas não estou eu aqui que sou tua mãe obrigado Virgem Maria por se fazer mãe de todos nós obrigado Virgem Maria por se fazer mãe de cada um de nós obrigado mãe por nos visitar visita-nos hoje estende a sua mão e peça a visita de Maria hoje no seu coração na sua mente nessa segunda-feira para você para sua casa para o seu dia de trabalho mas nós queremos também pedir mãe a tua visita no coração de tantas pessoas pelas quais nós oramos e pedir a tua graça a tua força oh Maria me ajude a dizer sim me ajude a dizer sim me ajude a ser fiel me ajude a ser fiel até o fim se sozinho não consigo sei que vou desanimar sei que vou desanimar então vem então vem oh mãe comigo caminhar mais uma vez mais uma vez oh Maria mãezinha oh Maria mãezinha me ajude a dizer sim me ajude a ser fiel até o fim sei sozinho eu não consigo sei sozinho eu não consigo sei que vou desanimar sei que vou desanimar então vem oh mãe comigo para que um dia lá no céu para que um dia lá no céu eu possa chegar Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Senhor Jesus pelos méritos de Nossa Senhora de Guadalupe acolhei nossas preces nossas esperanças vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo amém 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 Legenda Adriana Zanotto